Bom dia, família do Cantinho de Casa, aqui é o Márcio e hoje eu tô muito feliz, pois eu tenho diversas novidades pra mostrar pra vocês, pessoal. Tem muita coisa bacana que vocês não vão acreditar. Mas antes de começar o vídeo, eu quero fazer um convite pra vocês a participar da live em comemoração à marca de 90 mil inscritos. Mas o que é uma live? Live, pessoal, é um vídeo ao vivo onde a gente vai poder conversar, vai poder interagir e eu vou sortear diversos prêmios. Dentre eles, um dos ganhadores vai poder sugerir o tema da camisa de 90 mil inscritos, eu vou sortear uma dupla forte frutas, você vai também poder escolher o tema do próximo vídeo e além disso, pessoal, vão ter diversos outros prêmios. Só que, pra me viabilizar essa promoção, pelo menos 300 pessoas têm que manifestar o interesse aqui no canal. Afinal, eu tô com quase 100 mil inscritos. Se pelo menos 300 pessoas não manifestaram interesse, é porque vocês não querem que eu faça a promoção. Mas não tem problema. Mas é uma forma de eu prestigiar vocês e agradecer a vocês por todo o carinho aí. Então, se você quiser participar, se você gostar do vídeo, deixa o like, compartilha o vídeo com todos os seus amigos, pra que a gente possa fazer essa live super bacana aí e vamos pro vídeo pras novidades. É isso aí. Pessoal, olha que delícia que é a laranja quincã. Olha como que ela tá toda florida, cheia de frutinhos. Já falei pra vocês várias vezes que a laranja quincã é uma das melhores frutíferas pra você ter em casa aí. Ela produz o ano inteiro e eu tô com uma super dica aguardando, validando pra vocês, pra mostrar pra vocês aqui também. Aqui eu tenho um pezinho de amora portuguesa, ela produziu bastante, os meninos ferveram nela aqui, por isso que ela tá sem nenhuma amorinha. Mas rapidinho agora ela vai produzir de novo, porque ela produz o ano inteiro também, compensa demais. Aqui o pezinho de mexerica e depois da poda verde, olha como é que ele tá melhor, tá mais bonito, tá bem formado. Não tem nenhuma praga, pessoal. Isso aqui é fantástico. Eu adoro esse pezinho de mexerica aqui também. Olha a marangueira que eu ganhei pra vocês aí. Inclusive eu mostrei o passo a passo de plantio da morangueira. Eu vou deixar na descrição do vídeo pra quem esqueceu, pra quem não conferiu aí, poder ver o vídeo do plantio da morangueira. Maravilhosa também. Olha só o meu pezinho de graviola, que coisa mais linda. Ele deu uma inchada, ele tá com as folhas verdinhas, ele tá lindo, tá maravilhoso. Eu já tô usando o adubo que eu mostrei pra vocês aí no vídeo aí, ó. Que é um dos melhores adubos pra você fazer caseiro aí. Funcionou demais, pessoal. Manteve os frutinhos. Olha aí pra você ver. E ele tá bem bonito, bem bacana. Se você quiser conferir, eu vou deixar na descrição do vídeo aí também. Esse adubo aqui, além disso, ele aumenta a imunidade da planta. E ela tá linda, tá maravilhosa. Aqui no pezinho de abuticaba, eu mostrei pra vocês a melhor forma de podar ele aí, ó. Tá bem bonito. Infelizmente, aconteceu uma coisa bem chata com ele aqui, ó. Mas isso é comum, pessoal. Não tem problema, não. Olha pra vocês verem aqui, ó. O que que aconteceu. Ele tá com alguns pulgões. Nas folhinhas novas dele. Mas isso é normal. Isso é completamente normal. Isso faz parte, tá, pessoal? Mas pra isso, que eu tenho aquela solução que eu mostrei pra vocês aí, ó. Vou deixar na descrição do vídeo também. Lembrando, pessoal, que você tem que aplicar isso aqui na parte da manhã nas suas plantas. Mata tudo, pessoal. Dá pulgão, dá largatinha, dá coxinilha aí, ó. Na sua plantinha. Você vai aplicar isso aqui. Depois, pessoal, não vai ter mais nada. É sensacional. Vou deixar na descrição do vídeo aí. Pra quem não conferiu ainda, poder conferir. Lembrando que você vai aplicar isso aqui só no final da tarde, tá? E de manhãzinha. E funciona demais, pessoal. É uma coisa, uma dica maravilhosa pra vocês aí. Olha só, pessoal. Que maravilhoso. Eu tô com meu pezinho de néspera gigante aqui, ó. Nesse vasinho de 40 litros. Olha só que legal. Pra quem não acredita aí na técnica do barbante. Vocês sabem que a néspera é uma das frutíferas mais difíceis de produzir em vaso. Olha só que legal, pessoal. Só o raminho que eu coloquei, que eu usei a técnica do barbante. Que tá produzindo. Quem não conferiu a técnica do barbante aí. Eu vou deixar também na descrição também. Pra vocês poderem conferir e entender como que funciona. Mas funciona mesmo, viu, pessoal. Muita gente comentou lá. Funciona demais. Olha só o figuinho aqui, pessoal. O figo. Ele também é maravilhoso. Ele produz também, pessoal. O ano inteiro. Pelo menos aqui em casa ele produz o ano inteiro. E ele tá enchendo de figuinhos aqui. Daqui a pouco eu vou ter que fazer uma poda nele. Pra formação, pra ele crescer mais cheinho. Mas ele tá lindo, tá maravilhoso. Aqui o meu limãozinho taiti, ó. Limão taiti já foi campeão. Já foi hit aí do canal. Produzindo sempre. Já tá quase na hora de eu podar de novo. Não quer dizer que ele não esteja produzindo agora. Mas ele sempre produz também. Meu pezinho de laranja aqui, ó. Podei ele. Tá bem cheinho, bem maravilhoso. Inclusive eu vou ter que usar aqui a poda de novo. Tirar esse galho central aqui. Vocês sabem que não é bom vocês deixarem galho central. Aqui em BH tá chovendo demais. Acabou que ficou bem grande mesmo. Pezinho de manga. Manga coquinho aí, ó. Tô doido pra ele começar a produzir de novo. Pessoal, pé de manga em vaso. Vocês lembram como que ele era? Olha como ele tá agora. Tá maravilhoso. Pezinho de mamão em vaso também. Olha como que ele cresceu, pessoal. Olha como é que ele tá lindo. Inclusive eu vou ter que podar ele também, pessoal. Aqui tá chovendo demais. Infelizmente. Felizmente. Felizmente. Graças a Deus. Bom demais. Aqui, pessoal. Até mostrei pra vocês aí, ó. Das raízes do pé de amora. Sempre eu deixo esse resíduo das raízes em outra frutífera. Porque aqui em casa não tem quintal. É tudo piso, né? Então aproveito isso aí pra adubar também. Mostrei pra vocês a melhor forma de vocês podarem aí. O pé de goiaba. Olha só os resultados. Já tá produzindo florzinhas já. Olha que incrível, pessoal. Olha que incrível. Então a técnica que eu mostrei pra vocês aí. Vou deixar na descrição aqui do vídeo também. Funciona demais. Você vai fazer uma limpeza. Vai reduzir o número de pragas no seu pé de goiaba aí. E ele vai produzir muito mais rápido. Aqui. Olha só pra vocês verem. Como é que o pezinho de orégano tá lindo. Tá maravilhoso. Os dois remis que eu plantei tão lindos também. Aí, pessoal. Vou deixar aqui também uma dica pra você deixar a sua cebolinha gigante aí também. Funciona muito bem também. Pra quem não conferiu. Então é isso aí, pessoal. Agradeço a todos vocês por assistirem o vídeo. Espero que vocês compartilhem o vídeo. Manifestem aí nos comentários. Eu quero participar da promoção. Pra que a gente possa fazer essa promoção tão legal aí. Pessoal, eu tenho muito a agradecer a vocês. Muito obrigado por tudo. Deixem um like pra que o YouTube recomende o vídeo pra outras pessoas. E compartilhem com seus amigos, pessoal. Por favor, compartilhem. Pra que o máximo de pessoas participe da promoção. E viabilize a promoção aí pra gente fazer. É isso aí, pessoal. Até o próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau.